Vem ouvir no meu canto o coração Pulsar África Negra e Geixa No Swing da Oxum, Oraieiu No Axé e na Paz de Oxalá É que eu quero ver, Oraieiu, você dançar E bababá, é que eu quero ver, Oraieiu, você dançar E bababá, é que eu quero ver, Oraieiu, você dançar E bababá, é que eu quero ver, Oraieiu, você dançar E bababá, vem ouvir no meu canto o coração Pulsar África Negra e Geixa No Swing da Oxum, Oraieiu No Axé e na Paz de Oxalá É que eu quero ver, Oraieiu, você dançar E bababá, é que eu quero ver, Oraieiu, você dançar E bababá, é que eu quero ver, Oraieiu, você dançar E bababá, é que eu quero ver, Oraieiu, você dançar E Barbabá, é que eu quero ver, Oraieiu Adoração, pulsa África Negra e Jexá No swing da Oxum, ora iê iê uu No axé e na paz de Oxalá É que eu quero ver, ora iê iê uu, você dançar É que eu quero ver, ora iê iu, você dançar É que eu quero ver, ora iê iu, você dançar É que eu quero ver, ora iê iu, você dançar Orixá, Ipá, Vila Otá, Ipá, Axé, Ixi Orixá, Ipá, Vila Otá, Ipá, Axé, Ixi Vem ouvir no meu canto coração Pulsar África Negra e Jexá No swing da Oxum, Oraieiu No axé e na paz de Oxalá É que eu quero ver, Oraieiu Você dançar, Ipá, Bá, Bá, É que eu quero ver, Oraieiu Você dançar, Ipá, Bá, Bá, É que eu quero ver, Oraieiu Você dançar, Ipá, Bá, Bá, É que eu quero ver, Oraieiu Você dança e bababá